A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por ele eu tenho carinho, por ele eu tenho carinho E a cantar é o primeiro E a cantar é o primeiro Umas palmas para o tocador, para o amigo Igor Monteiro Como é que estás companheiro? Como é que estás companheiro? Tua presença é importante Tua presença é importante Encontrei-te no terreiro Na tua terra estás distante Dás irrepresentação Olha do povo imigrante Canto a minha cantiga Como estás, oh minha linda E eu canto a minha cantiga Eu canto a minha cantiga Ansioso por saber Como estás, oh reveria Deixa lá que eu te diga Deixa lá que eu te diga E vou assim comandando E vou assim comandando Diz-me também São Martinho Como é que tens andado? Eu já te passo a minha cantiga Eu já te passo o comando Eu já te passo o comando De apelido solteixeira De apelido solteixeira Agora estou muito melhor Por estar na tua beira Não fizes na minha beira Não fizes na minha beira Deixa-me cantar as quadrinhas Deixa-me cantar as quadrinhas Diz-me Vanessa Teixeira Se tinhas saudades minhas Eu gosto de ser macaco Mando as minhas piadinhas Eu gosto de ser macaco Eu gosto de ser macaco Não me digas que está frio Para hoje cantar as de casaco Mete a bola no buraco Mete a bola no buraco Mete a bola no buraco E junta lá meu amigo Escuta lá meu amigo Tinha saudades de ser macaco Tinha saudades de te ver E também de cantar contigo Tu és um querido comigo Tu és um querido comigo E no fim tens o que mereces No fim tens o que mereces Em verdade estou cheia de frio Valter porque não me aqueces Se tu lembras não te esqueces Se tu lembras não te esqueces Não perdes pela demora Se eu te começo a aquecer Tira já o casaco fora Toma-me a animar nesta hora Toma-me a animar nesta hora Minhas senhoras, meus senhores Quase aparecer um jardineiro A cuidar de tantas flores Até te faço uns favores Até te faço uns favores Que para mim és querido Que para mim és querido Não teres que tirar o casaco E não sejas atrevido Acho que tu vais preferir O que está por baixo do vestido Tu abre bem o ouvido Tu abre bem o ouvido Escuta a cantadeira Para cuidar das flores Tu já não tens bagueira Eu vou ouvir tua fogueira Eu vou ouvir tua fogueira Tu deixa-te lá de treta Tu se queres ver a mangueira Tu agarra na agulheta Quero te dar uma chupeta Tanta deira engraçadinha Então por baixo do vestido Oh que grande sorte a minha Mas estás um pouco abaixo de forma Com a barriga pior que a minha Gosto dessa ladinha Gosto dessa ladinha Gosto dessa ladinha E eu sei bem quem ele é Eu sei bem quem ele é Queres me dar uma chupeta Arrebita e põe-te em pé Assim daqui uns mesinhos Já me vai dar para o bebê Diz que estou um pouco larguinha Diz que estou um pouco larguinha Já se está a armar e macho Já se está a armar e macho A tua também está redondinha Vais andar ao cambelacho Mas eu ponho em cima de ti E ela num instante vai abaixo Vais-me dar o teu brinquedo Tu achas, olha o que eu acho Vais-me dar o teu brinquedo Vais-me dar o teu brinquedo Mas não podes saltar demais Perdes as águas mais cedo Minha querida, não tenhas medo Minha querida, não tenhas medo Que eu tento no vocabulário Para não te aportar a barriga Nem que te apunha ao contrário Escuta lá, salafrário Escuta lá, salafrário Meu amigo São Martinho Meu amigo São Martinho Não sabes, vais aprender Que eu por ti tenho carinho Não me rebentes as águas Se fores lá devagarinho Que para isso tem jeitinho Que para isso tem jeitinho Ainda me vais dar a razão Ainda me vais dar a razão Até podes dar a razão Até podes dar leitinho Que a isso não digo que não Que por aquilo que eu vejo Tu tens um bom vibrão Isto já me está a agradar Sem perder a educação Isto já me está a agradar Está-me a pedir o vibrão Mesmo na hora do deitar Eu queria te explicar Temos o povo na rua Criticas a minha barriga A brincadeira continua Culpa da minha barriga É que tens a senha tua A brincadeira continua A brincadeira continua O que é bom é perceber O que é bom é perceber E escuta o que eu te digo Já me estás a aborrecer Este filho não o fizeste Não tens força para o fazer Se não sabes mais aprender Se não sabes mais aprender Meu peito já arde em braça Vai ser em parada de gatinho E a Vanessa hoje te arrasa Esta noite treinas comigo Para fazer os actões em casa Tu estás-me a aconselhar Tu estás-me a aconselhar Vai a torta e é direito Vou treinando a fazer em ti Quando for o meu é perfeito Eu depressa me a aconselhar Eu depressa me a aconselhar E escuta a frente desta gente Digo que está a frente desta gente Não é preciso muita cerimónia Que eu hoje ando contente Para fazeres um como este É só para trás e para a frente Para isso és competente Para isso és competente Eu tenho um cheiro a mel Eu tenho um cheiro a mel Eu também já fiz um Nem precisou de papel Se queres que alguém te ensine Faz hoje como Daniel Oh que triste sim a minha Não faço nada que o Daniel Que acertou-se como orguinha Quanto a ti minha fofinha Quanto a ti minha fofinha Com uma carinha castiça Então eu já sou pai Na igreja vou à missa O puto pequeno que fiz Eu mandei um prazo e sa Eu onde estás imigrada Eu onde estás a imigrata Pois deixai-me ser a volta E quando chegar aos nove meses Não tarda nada faz o teu outro Isto vai tirando louco Isto vai tirando louco Mas a Vanessa já relaxa Mas a Vanessa já relaxa Viu lá se tu em janeiro Valter fazes-me uma rocha Porque este é um menino Porque este é um menino Porque este é um menino Minha gente acredita Minha gente acredita aí Mas tu não és o pai deste Meu coração, meu pai Que se o filho fosse teu Era burro como o pai Não somos todos iguais Um atento não se destrai Não somos todos iguais Era burro como o pai O caminho que levais Se a criança sair amanhã Burra será muito mais Queres que eu te faça uma raja Tenho que responder à letra Que eu vim da Serra Amarela Não sei se eu te faço uma raja Ou sentir no cabo dela Tu devias ter cautela Tu devias ter cautela E meu peito se arrebita E meu peito se arrebita Podes bater nesta vontade Que mais rechada não fica Mas eu tenho solução Mas eu tenho solução Aceleridade de gás Aceleridade de gás E não hoje eu rejo alguém Que escuta lá meu repaz Para te dar cabo da rocha Para te dar cabo da rocha Daquela que tens atrás Tu cala-te ao satanás Tu cala-te ao satanás Que a verdade é nua e crua Que a verdade é nua e crua Nem mando-se este rapaz Ter uma vida como a tua Desculpem que nos dicámos Desculpem que nos dicámos Eu e a Vanessa Teixeira Acabamos por não dizer nada Nós estamos na brincadeira Abre-se a boca, avisas teira Abre-se a boca, avisas teira Até me causas catarro Até me causas catarro Agora me tem umas palmas Para quem veio de autocarro Até fumava um cigarro E escutam o que vão dizer Sabes que és tão lindo Até te vieram cá ver Mas o que está a acontecer Mas o que está a acontecer Eu vou mostrar a minha raça O autocarro está parado Porque para a frente não passa Temos um povo na praça Digo sem perder a estribeira Não olhas para o autocarro Que eu estava na brincadeira Arranjai lá um lugar Para meter a cantadeira Deve-se estar na brincadeira Deve-se estar na brincadeira Canta-lhe mais devagar Canta-lhe mais devagar Filma com eles para qualquer lado Só para não ter que te aturar Valter, podes-te preparar Valter, podes-te preparar É grande a minha encomenda É grande a minha encomenda É melhor agora intervalar Acho que venho aí a merenda Espero que a malta se entenda Espero que a malta se entenda Pessoas ditas e calmas Se for um rancho folclórico E ganhe uma salva de palmas Que eu no rancho também andei Que eu no rancho também andei Oh que grande sorte a minha Oh que grande sorte a minha Se fosses minha dançadeira Estavas mais afinadinha Eu já te tiro a morrinha Eu já te tiro a morrinha De uma forma singela De uma forma singela E se for do teu agrado Estou pronta para afinar ela Prepara-te que aqui vai ela Prepara-te que aqui vai ela A Vanessa não recua A Vanessa não recua Mas antes de afinar-se a minha Volta-te por afinar a tua Espero que saibas a pauta A brincadeira continua Espero que saibas a pauta Para afinar-se a minha E começa a tocar flauta Desculpa lá Desculpa lá oh leirinha Desculpa lá oh leirinha A ver se a malta não se exalta Para ficar-se afinadinha Diz-me quantos meses faz falta Tu já animas a malta Tu já animas a malta Em parada de gatinho Em parada de gatinho Queres que o taque flauta Eu não sei se é bem assim Que eu acho que és mais daqueles Que têm antes um flautinho E se me entendes assim E se me entendes assim Cantar isto eu não queria Cantar isto eu não queria Para ti não fazem falta meses Fico afinada num dia Nesta linda pregozia Nesta linda pregozia Tão-se a cantar ao meu lado Tão-se a cantar ao meu lado Enquanto tiveres a cria Há que fazer mais cuidado Eu pareço um gato assanhado Eu pareço um gato assanhado Um atento não se distrair Com medo que tens de mim E trouxestes o homem e o pai Quem escorrega também cai Quem escorrega também cai Não há um homem que meta medo Não há um homem que meta medo Tenho que ter cuidado Tenho que ter cuidado com a cria É fraco o teu enredo Também tu tens de ter cuidado Com essa anilha no vivo Que eu não sou ainda casada Que eu não sou ainda casada Tenho vida de imigrante Tenho vida de imigrante Desfasto dessa anilha Que eu desfasto-me do meu num instante Nós não somos iguais Oh cantadeira imigrante Nós não somos iguais Nós não somos iguais Que a aliança dá trabalho Mas a barriga muito mais Cantiga sem uma roda Isto dá algum trabalho Cantiga sem uma roda Cantiga sem uma roda Isto é trabalho Isto é trabalho para uns meses Isto é para a vida toda Eu estou pronta para a moda Eu estou pronta para a moda E vou-te dar a razão Ao ouvir o que cantaste Cheguei a uma conclusão Se quiseres São Martinho És o pai de avançar E porquê perguntas tu? E porquê perguntas tu? Escuta que já te bato Crias tu e cria ele Para mim fica mais barato Eu hoje não vim de fato Eu hoje não vim de fato Vai a brincadeira e varas Há na minha linda cantadeira Que as coisas ficam claras Eu ser pai de adoção Eu ser pai de adoção Só se eu fosse louco Mas aceito o desafio Por ser um homem afolto Faço eu a criancinha E deixo a nota ao outro Tu deves estar bem louco Tu deves estar bem louco Ainda te vais arrepender Ainda te vais arrepender Tu não queres ficar com trabalho O que é bom é perceber Só queres ficar com aquilo Que é melhor de se fazer Abre os olhos a desver Abre os olhos a desver Cautela bem devagar Cautela bem devagar Vai fazer filhos noutra Que eu não sou para te aturar Isto já me está a agradar Isto já me está a agradar Digo apenas num segundo E já que falamos em filhos É a melhor coisa do mundo Com sentimento profundo Com conta, pés e medida Vinde daí, oh Gandus Para darmos a despedida Que a cantadeira que aqui tenho Daí daí está perdida Contigo eu estou lixada Contigo eu estou lixada Vale a-me nosso senhor Vale a-me nosso senhor Para cantar à tua beira É preciso ter louvor Mas agora chegaram estes dois E eu fiquei bem pior Vinde mais para a minha beira Vinde mais para a minha beira Que eu hoje não estou louca Eu hoje não estou louca Podes cantar o que quiseres Mas comigo não faças metota Não sei o que é que ele tem Já vens com álcool na boca A cantadeira anda louca A cantadeira anda louca Meu povo olhai para mim Meu povo olhai para mim Que eu vi que o álcool na boca Deixa-me vir porque enfim Tu andaste com algo no outro lado Senão não estavas assim Foi para brincar que eu cá vim Foi para brincar que eu cá vim Para cantar à desgarrada Para cantar à desgarrada Entre muracos e racha A coisa aqui estava animada E eu aturei aquele gajo E vou para casa sem nada Fostes uma cara safada Fostes uma cara safada Olha nas terras do Minho O que ficou melhor servido Foi o Altex ao Martinho Olha quem é outra Vanessa Olha quem é outro melhor prato Eu não sei se foi defeito Ou se é por tu seres macaco Eu nestas coisas sou bilhaco O que for há de saber Vanessa vamos embora Estou com fome vou comer Meto água nas fervuras Não é para te ofender Eu meto água nas fervuras Se não apetece comer Vai a barraca das verduras Fizesteis tristes figuras Oh meus senhores morguensões Divertimo-nos a cantar E do melhor bem depois Tu junta-te eles os dois Tu junta-te eles os dois Não fazes figura de burro Não fazes figura de burro Não precisas de ir a relote Que eu para lá não te empurro Se estás com fome vais comer O Daniel bate o churro Eu não sei o que se passa Eu não sei o que se passa Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor De facto do céu martinho Foi o que ficamos com o melhor É até pra que meu amor É até pra que meu amor Que eu hoje não te censuro Se aquele não te quer aturar Olha eu sou eu que te aturo O morguinha quer ir comer O morguinha quer ir comer E eu a cantar vou ser ruim O marido dela disse a mesma coisa Por isso é que ela ficou assim Para que é que cantais em latim Para que é que cantais em latim E abraístando a goela Vinha parada de gatinho E vós já destes por ela Não quero comer farturas Que se atravesso na goela Criam-te os meus grãos de milho A estourar na tua panela Tu anda cá ao taramela Não gosto de cabeças ocas E depois do milho estar quente E estouras faz as pipocas Mas o Walter São Martinho Mas o Walter São Martinho É um homem que aleijado Também procura farturas Vai-as comendo em qualquer lado Tu hoje comes aqui Porque o produto é apropriado Tonelas põe-te sentado Tonelas põe-te sentado E eu nunca joguei para o empate Eu é que te dou um churro Sem sabor a chocolate Hoje vai ser o cheque mate Hoje vai ser o cheque mate Anda, deixa-me fofocas Numa vigas pecarruxa Que ainda ligas a pipocas Só me contais anedotas Só me contais anedotas Já toda a gente se ri Já toda a gente se ri Falou da minha barriga Foi aquilo que eu ouvi Mas se te pões muito jeito Ainda te faz o mesmo a ti Foi aquilo que eu entendi Foi aquilo que eu entendi À frente de tanta gente À frente de tanta gente Não quero as tuas pipocas Eu respondo de repente Que o milho que tens está podre Já nem dá para a semente À cantadeira valente À cantadeira valente Eu sou da arco de baldebês Que ela num dia contente Com jeitinho havia os três Oh, Borguinha, olha para mim Oh, Borguinha, olha para mim Tu, Walter, não diz parturas É que aquilo é coisa molinha E eu sou seu, seu, tem coisas duras Já não sei o que procuras Já não sei o que procuras Mas olha, e eles estão a dar E olha, se é para fruseira Ele de certo vai provar Mas eu vim para aqui brincar Quer eu fosse ou não fosse Se nunca és os grãos de milho Quer eu fosse ou não fosse Vou-te dar o meu pauzinho E fazes algodão doce E fazes algodão doce Anda cá, ô taramela Falta-te andar com o pauzinho Às rodas em volta da panela Eu nasci para ser taramela E o cantar é mesmo assim Desculpem estas brincadeiras Porque elas não têm mal voinho Fica o abraço do Borguinha Viva a parada de gatinha Estamos na hora do fim Estamos na hora do fim Acalmei-vos criaturas Acalmei-vos criaturas Eu sou diferente de vós Não vou à barraca das verduras Perguntaram-me o que eu quero Digo sempre de eras tribeira Eu procuro uma bifana Para comer que a cantadeira Minhas senhoras, meus senhores Minhas senhoras, meus senhores Tenho uma salva de palmas Um dos grandes tocadores Foi para o palco de Moné Não tenho nada a ver com isso Minhas senhoras, meus senhores E dei a outra salva de palmas A estes todos cantadores Minha antes de terminar Fazendo quadras molestas Faltam umas palminhas na ar Para a comissão de festas Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos Vamos terminar nas calmas J.F. Produções Uma grande salva de palmas Eu agradeço nas calmas Eu agradeço nas calmas E acabo com louvor E acabo com louvor Com respeito à bifana Tens a minha Ao teu dispor Mas agora eu quero palmas Para o Igor tocador E para estes três palandros E para estes três palandros A cantar a desgarrada A cantar a desgarrada Foi uma noite bonita Que se fez hoje em parada E acabo da mesma maneira Como uma quadra consagrada Quem gostou que bate palmas Quem não gostou não diga nada Ai que quadra engraçada Ai que quadra engraçada É que disseste agora É que disseste agora Vai acabar a desgarrada Vai acabar a desgarrada Está a chegar a nossa hora E que a senhora do amparo Os ampare pela vida fora Meu senhor vamos embora Meu senhor vamos embora Isto está a chegar ao fim Isto está a chegar ao fim Para cantar ao desafio Eles vieram e eu também vim Boa noite e muito obrigado Viva Parada de Gatim